Senna Veículos trazendo qualidade, atendimento diferenciado e hoje eu tenho uma vendedora a mais aqui, tudo bem com você? É, a gente vai vender carro junto aqui? Então olha só, meu amigo, agora a gente vai mostrar pra você o que o Senna vai oferecer agora no interior shopping. Vamos mostrar aqui esse Vectra 2010, completasso, elegância, automático, preço dele era 38 mil, vai sair por quanto agora? 36 mil. 36 mil reais, agora vamos mostrar esse Corsa, tá maravilhoso, completasso também, 2007, o preço dele 21,5, mas agora ele vai baixar, vai sair por menos de 20 mil reais. 19 mil. 19 mil, e agora pra gente arrematar a semana, dá só uma olhada, CR-V Honda, de 58 mil por quanto? 56. Maravilha, vamos falar o endereço? É Rua Antônio Gomes Amaral, 649. Fala o telefone. 3304-72600. Senna Veículos, fazendo um bom negócio pra você e aqui você vai encontrar carros nacionais importados com a melhor garantia e com uma ótima vendedora aqui, não é verdade? Passa aqui, Senna Veículos.